Taz, a evolução da tecnologia, ela é bem-vinda, mas evidencia uma desigualdade de acesso no Brasil. Nós podemos acreditar que esse descompasso tecnológico vai chegar ao fim? É uma pergunta muito importante, Karen, que a resposta está em como que nós vamos usar as ferramentas. Eu volto a dizer, as ferramentas são lindas, mas elas não resolvem os problemas. A gente que resolve. Agora, o 5G tem uma coisa muito curiosa. Ele dá para downloadar, como se falou na matéria, os filmes e tal, no Netflix. E o 5G poderia proporcionar um avanço na educação no Brasil. Mais da metade das escolas do Brasil não tem internet. Nós estamos falando de um país em plena pandemia. O 5G tinha lá no início uma promessa de 85 mil escolas usando o 5G. Hoje, a reportagem da TV Cultura não conseguiu usar em Brasília e ficou prometido para quando? Cestou, né? Na sexta. Será que vai funcionar? Não sei. Ora, o ministro das comunicações, Fábio Faria, disse que o Brasil será o país com a maior cobertura do mundo. Hoje já mostrou instabilidade, Taz. O ministro, ele está usando desses dados muito. Eu desconfio disso, não tenho certeza, tá, ministro? Parece que de uma forma eleitoreira. O 5G, ele já inaugura. Eu adoraria, sabe o quê? Se o ministro Fábio estiver nos vendo, eu adoraria que ele fosse inaugurado numa escola no norte do Brasil, que, aliás, foi o lote menos interessante quando teve o leilão do 5G, que foi, sim, muito bem sucedido. Mas e agora, na hora de implementar, para responder a sua pergunta? Nós vamos ter uma garantia, primeiro, que as ferramentas vão funcionar, que elas vão funcionar para promover a economia? Ele fala de hub tecnológico. O Brasil é o maior hub tecnológico. Ele acha que um hub tecnológico é um país cheio de antenas de 5G? Não, é um país de cientistas, pessoas que estudam, e ciência é algo que foi muito atacado nesses últimos anos. Então, não é um hub tecnológico só se for pela força do talento maravilhoso que existe de pessoal de tecnologia no Brasil, mas não por uma política deste governo.